Oi galera de Youtube aqui quem fala é Igor... Igor Minho, é o meu canal de Lobinho Game trazendo mais um vídeo pra vocês galera E bom galera, hoje eu vou trazer... Hoje eu vou trazer algumas novidades que eu sei da 1.0 1.0, 1.0, 1.0, sei lá, sei lá Eu esqueci, eu esqueci, parece que é 1.0 Blue de 4, eu não sei Mas eu vou mostrar as novidades Volto já Voltei galera, e bom galera O que eu quero mostrar pra vocês, uma novidade que eu achei muito legal gente É, deixa eu só, é, spawnar um villager aqui Ah, não é, minhas coisas que eu tenho No mundo antigo Mandei de mundo, Igor Então gente, uma diferença também Eu vou fazer aqui as cercas pra mostrar pra vocês Eu só vou falar as que eu lembro Porque gente, eu fiquei explorando um pouco essa versanha Eu também vi uns vídeos do JP Play E, gente, é Eu vi lá Eu vi isso lá Não, é um ovo dele Cadê? 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 Cadê o ovo de zumbi? Cadê? 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 Tanto ovo agora que tem novo que eu Nem sei cadê o do zumbi Cadê? Cadê? Finalmente Do zumbi criatura Ah, mano Não acredito que precisa tá de noite Bota aqui no barra até 17 de noite Tá de noite, tá? Sete Não Tem 17 de noite Não, gente Uai, fui Fujando Vai matar o aldeão, não Viatura Viatura Viatura, não Pra cavar Aqui Ó, gente Se vocês perceberem A criatura é um pouco mais altinha do que o zumbi, ó Olha Se vocês verem que o braço da criatura É um pouco mais alto Da que vocês perceberem aqui, ó É muito legal A gente encontra ele no deserto E, gente Também O burro É só encontrado No bioma de super plano, gente Então, gente Ele é só encontrado no bioma de super plano Esse é um mob que tá ficando Que tá ficando mais raro Tá ficando raro Ele é só encontrado No bioma de super plano, gente Gente Gente, então É só isso que eu lembro É só isso que eu vi no vídeo É só isso que eu lembrei Então, foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Do canal Lobion Games E, gente É Se vocês quiserem Se eu não tiver Se eu tiver esquecido alguma coisa Vocês Me corrigem nos comentários Se eu tiver É Esquecido Ou errado E Passa lá no canal do JP Play Para vocês ficarem sabendo Que foi ele que me ajudou E me inspirou A fazer esse vídeo, gente E se inscrevam no canal dele também Ele é um canal muito bom Então, gente É o João Pedro Ou o Ian Então, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Dá like Compartilha E Dá um favorito Foi isso Se não dá like Você lembra dessa espada Ela que é minha amiga Se você não dá o like Ela mata você E Se inscreva também Fui! Tchau Tchau Tchau